Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. Vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a Fiocruz, tem resultados positivos em pacientes idosos. A vacina gera resposta imunológica semelhante entre jovens e entre os mais velhos, com reações adversas menores entre os idosos. Veja outros destaques. Corrupção na vida pública tem impacto nas vidas de milhões de crianças. Fila por aposentadorias chega a 1 milhão e 800 mil pedidos sem resposta. Nubank, banco digital com sede no Brasil, pediu desculpas pela entrevista de uma de suas fundadoras ao Roda Viva da TV Cultura. Chile aprova com votação histórica o fim da Constituição escrita na ditadura. Veja os desafios que o país tem pela frente. Na entrevista de hoje, a relação entre os animais de estimação e outras espécies com o contágio da Covid-19 em humanos. O combate à corrupção reduz a mortalidade infantil. Foi o que concluiu um estudo de pesquisadores da Universidade da Califórnia com base em auditorias da Controladoria Geral da União, a CGU, aqui no Brasil. As auditorias da CGU foram feitas em quase 2 mil cidades entre 2013 e 2015. Elas serviram de base para que os pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, pudessem avaliar o impacto que causaram na saúde infantil e também das mães. Eles concluíram que ocorreram avanços nos municípios investigados. Neles, houve redução de quase 7% acima da média nacional na mortalidade no primeiro mês de nascimento em relação às cidades não auditadas. As mortes no primeiro ano de vida diminuíram ainda mais. O mesmo índice foi apurado nos casos de crianças de 1 a 5 anos. Melhorou também o atendimento pré-natal. O número de grávidas sem nenhuma consulta médica foi 12% menor nessas localidades. E a queda extra no nascimento de prematuros superou a marca dos 7%. Como se as auditorias obrigassem, nos anos subsequentes, os gestores públicos serem um pouco mais claros. Menos divergência do dinheiro, menos mau uso do dinheiro. Januária, no interior de Minas Gerais, é um exemplo de que a corrupção mata. Sete prefeitos foram afastados depois que o Fábio e um grupo de moradores criaram uma associação para fiscalizar as contas públicas. Todos eles envolvidos com atos de corrupção. Ele tomou a iniciativa depois que o pai teve um AVC e precisou ser levado para outra cidade por falta de médicos e estrutura na saúde. Ele morreu a caminho. Acabou o combustível da ambulância e pouco tempo depois acabou, logo depois em seguida, acabou o oxigênio. Porque a pessoa que colocaram para acompanhar era um auxiliar de serviços gerais do hospital. A CGU tenta melhorar a qualidade das políticas públicas dos municípios, como identificar possíveis irregularidades e má alocação dos recursos por parte dos gestores. Além da controladoria, é fundamental que outros mecanismos também fiscalizem o uso do dinheiro público. Se não for acompanhado de algum tipo de monitoramento, de transparência, não funciona. O dinheiro acaba sendo ou desviado de maneira intencional ou simplesmente o recurso é mal utilizado. Uma das vacinas em desenvolvimento para o coronavírus produz resultados encorajadores nos pacientes mais velhos. A informação foi revelada hoje pelo laboratório AstraZeneca, que desenvolve uma vacina em parceria com a Universidade Britânica de Oxford. Segundo resultados de testes clínicos na Grã-Bretanha, a vacina gera resposta imunológica semelhante entre jovens e entre mais velhos, com reações adversas menores entre os idosos, que têm maior risco de morte pela doença. A notícia é encorajadora, segundo o laboratório. A vacina está na terceira fase de testes, com cerca de 50 mil voluntários no Reino Unido, Japão, África do Sul, Estados Unidos e Brasil. Já foi assinado um acordo de cooperação pelo governo federal para compra e produção do imunizante no laboratório da Fundação Oswaldo Cruz. É a última etapa antes da aprovação da vacina, que deve gerar imunização por um ano. Agora a lei. O governo deve informar a localização, o horário de funcionamento, a velocidade limite de todos os radares fixos, móveis, estáticos ou portáteis em todo o estado. A repórter Adriana Cimino explica como vai funcionar essa medida. Boa tarde, Adriana. Oi, Joyce. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. A lei número 679 de 2016 foi sancionada na última sexta-feira pelo governador João Doria. Conforme você falou, ela vale para todos os tipos de radares, sejam eles fixos, móveis, portáteis ou estáticos. E tem como objetivo diminuir o número de multas e também de acidentes. A localização de todos deverá estar discriminada no site do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, junto com a respectiva velocidade e com o horário de funcionamento. Hoje, o órgão, o DER, informa apenas a localização dos radares fixos. Mas, em até 90 dias, que é o prazo de execução da lei, as informações sobre todos os radares nas estradas sob a administração do estado de São Paulo deverão ser atualizadas diariamente em dr.sp.gov.br. Essa lei antecipa uma resolução nacional do CONTRAN que começa a vigorar a partir de 1º de novembro e aí sim vale para todo o país. Essa resolução fala sobre os requisitos técnicos mínimos para fiscalização de velocidade. Entre as determinações está a discriminação da localização dos radares e a instalação de forma ostensiva, ou seja, os radares não poderão mais estar escondidos atrás de árvores. Essa é a resolução nacional aqui para o estado de São Paulo. A lei já está valendo. Há 90 dias para que ela seja executada para saber a localização dos radares em todas as rodovias do estado. O site é dr.sp.gov.br. E, Adriana, obrigada. O INSS tem fila de 1 milhão e 800 mil pedidos de benefícios à espera de resposta. Parte desses processos depende da perícia, de perícias médicas, que estão sendo retomadas gradualmente desde a abertura das agências em setembro. Ana Paula já tem direito à aposentadoria, mas seu pedido foi negado. Ela recorreu e espera uma resposta. Até o presente momento, eu não tenho nenhum retorno do INSS a respeito dessa solicitação. Segundo o INSS, atualmente existem 1 milhão e 830 mil requerimentos parados. Nesse total, 754 mil, dependem que os beneficiários entreguem documentos. Os demais dependem apenas de uma liberação do INSS. São aquelas pessoas que têm problema com aposentadoria por idade, aposentadoria especial. São pessoas que estão pedindo aquele benefício continuado. Então, existem aposentadoria por invalidez. A pandemia contribuiu para o crescimento da fila do INSS. As agências ficaram fechadas por seis meses. E mesmo com a reabertura de algumas, muitos peritos médicos resolveram não voltar ao trabalho, alegando falta de segurança por causa da Covid-19. Atualmente, todos os pedidos junto ao INSS têm que ser feitos através do portal na internet. Os atendimentos presenciais, como prova de vida e laudos médicos, são agendados com dia e hora marcadas. Por mês, o INSS recebe até 750 mil novos requerimentos. Segundo o órgão, o tempo médio de despacho é de 42 dias. Ano passado, eram 90 dias. Mas, segundo essa advogada previdenciária, na prática, não é bem assim. Para ter pedido atendido no tempo, em casos mais graves, pode ser necessário até entrar com o mandado de segurança. Nessa ação específica, que é o mandado de segurança, onde você pode tentar uma liminar. Normalmente, a liminar, na prática, os juízes que a concedem, eles dão essa liminar no máximo, tá? Estou falando de uma regra geral. Em 20 dias, o INSS passa a te dar uma resposta em torno de 10 a 30 dias. Se você sai de casa a pé, em quanto tempo consegue chegar num posto de saúde? E numa escola? Um relatório internacional fez esses cálculos e concluiu que capitais brasileiras estão longe de ter uma boa estrutura para os pedestres. O artista plástico Luiz Sôlia escolheu não ter carro há 15 anos. E nestas andanças, tem que driblar os obstáculos da capital paulista. A cidade, ela não oferece calçadas excelentes para isso. A gente tem que se virar bem, né? Nessa situação. A situação desfavorável enfrentada todos os dias pelo artista plástico foi constatada também na pesquisa Pedestres I. O levantamento analisou mais de mil áreas metropolitanas ao redor do mundo para indicar quais são mais amigáveis para os pedestres. Entre as melhores capitais estão Hong Kong, Moscou, Paris e Londres. Na América Latina, Santiago, Lima e Bogotá. No Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Brasília estão longe de atingir metas colocadas pelo estudo. Para o pedestre andar, precisa ter, em primeiro lugar, segurança. E segurança significa boa iluminação, bom calçamento. Tem um fator importante que estimula as pessoas a caminhar é quando você tem perto da sua moradia, no seu bairro, comércio, serviço, escola, posto de saúde. Desigualdades sociais também influenciam a possibilidade de andar a pé pelas cidades. A maior parte das cidades brasileiras são compostas por bairros populares, bairros precários, bairros ocupados ali informalmente, sem um projeto de bairro, um projeto de parcelamento do solo, um projeto de calçada. Tornar as cidades transitáveis para os pedestres é fundamental para melhorar as condições de saúde, para evitar as emissões de gases que intensificam as mudanças climáticas e para fortalecer comunidades e economias locais. É importante que a pessoa tenha conexão com o seu lugar, com o seu bairro. Os alimentos têm causado estragos na inflação nos últimos meses. Por causa deles, a prévia do índice oficial bateu o nível mais alto para outubro em 25 anos, nos cálculos do IBGE. E o mais grave é que a alimentação é o item que mais pesa no orçamento das famílias, principalmente das mais pobres. R$ 26, R$ 29, R$ 31. O preço do arroz anda tão alto que assusta quem é responsável por fazer os cartazes no mercado. A minha primeira reação é... eu fico meio estática, né? Sem palavras para o preço do arroz. O óleo de cozinha chega a R$ 12. Está bem caro. Subiu bastante. O negócio está ficando cada vez mais difícil. Os dois produtos puxaram a alta da cesta básica este mês, junto com tomate, leite e carne. Estou fazendo malabarismo, viu? Malabarismo para poder... não faltar comida, porque está caro. Muito mesmo. Está virando rotina. Alimentos e bebidas pressionaram mais uma vez a prévia da inflação oficial, que atingiu quase 1% este mês, segundo o IBGE. É o maior resultado para outubro desde 1995. O dólar mais caro se reflete nos preços dos alimentos. Até a pandemia contribuiu. A gente observou que as pessoas, ao terem que ficar em casa, isoladas em casa, acabaram mudando um pouco o seu padrão de consumo, aumentando o consumo de alimentação em casa, compradas nos mercados, nas feiras. Além disso, combinado com o aumento da renda, principalmente para as famílias mais pobres, cuja alimentação pesa mais no orçamento. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de janeiro a setembro, a inflação dos alimentos para famílias de renda mais baixa foi 10 vezes maior do que para a classe de maior renda. Por quê? Porque os mais pobres consomem uma proporção maior da renda em alimentos que os mais ricos. E o que está aumentando mais agora é o preço dos alimentos. Apesar deste cenário, o IPCA 15 acumula alta de 2,31% até aqui. próximo da previsão dos analistas para o ano e abaixo da meta do governo, de 4%. Nós não estamos tendo inflação, nós estamos tendo um aumento de gastos. Qual que é a diferença? Inflação é um processo que se autoalimenta. Um aumento de gastos é um fenômeno transitório, como se fosse um estado de inflação, é uma subida, e um aumento temporário de preços é como se fosse uma lombada. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo retirou Felipe Sabará da corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. O TRE publicou a decisão de indeferir a candidatura do político nesse domingo. Na quarta-feira passada, o ex-secretário da Prefeitura foi expulso do partido do qual era afiliado, o Novo. A cúpula da legenda optou pela retirada de Sabará após a descoberta de inconsistências no currículo do candidato. Já no último sábado, a economista Marina Helena, que era vice de Sabará, decidiu deixar a candidatura. O partido informou que não apresentaria um substituto e solicitou a exclusão da chapa. Poucas horas depois, a Justiça Eleitoral decidiu que o nome de Sabará não constará nas urnas. A mudança não deve alterar o cenário da disputa pela Prefeitura paulistana. Na última pesquisa, data Folha, publicada no dia 23, Sabará não chegou a atingir 1% de intenções de voto entre os eleitores da capital. Em uma publicação nas redes sociais, Sabará voltou a afirmar que não há inconsistências em seu currículo e que estuda quais ações deve tomar a partir da determinação judicial. O político lembrou ainda que cabe recurso à decisão judicial do Tribunal Regional Eleitoral. E daqui a pouco, aqui no Jornal da Tarde, vacina de Oxford apresenta resposta positiva em idosos. No Chile, eleitores aprovam em plebiscito histórico o fim da Constituição criada pela ditadura de Pinochet e a elaboração de um novo texto constitucional. A gente volta já. A 45 anos, o Brasil perdia a vítima de tortura pela ditadura, o jornalista Vladimir Herzog. Nascido na Iugoslávia, criado no Brasil, depois de fugir com a família da perseguição aos judeus na Segunda Guerra, Vladimir Herzog passou pelo jornal O Estado de São Paulo, trabalhou no serviço brasileiro da BBC em Londres e em 1970 assumiu o cargo de diretor de jornalismo da TV Cultura. A postura política e o compromisso com uma prática jornalística voltada para a divulgação das notícias do Brasil Real produziram reações e denúncias por parte de defensores da ditadura. Em outubro de 1975, Herzog foi convocado para prestar depoimento sobre supostas ligações com o Partido Comunista Brasileiro, que atuava na ilegalidade durante a ditadura. No dia 25 daquele mês, Herzog se apresenta espontaneamente ao Departamento de Operações de Informação do Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-COD. Ele negou participação no PCB. Herzog foi então submetido a uma sessão de tortura. Ele morreu vítima de lesões e maus tratos. O governo militar divulgou a versão oficial, suicídio. A contestação veio nas ruas e no laudo que seria emitido décadas depois. O ato ecumênico, em homenagem a Vladimir Herzog, rezado pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, pelo rabino Henri Sobel e pelo pastor Jaime Wright, reuniu mais de 8 mil pessoas na Praça da Sé. E é considerada a maior manifestação pública em repúdio à ditadura e um marco na luta pela volta à democracia no país. Em 2013, a família de Herzog recebeu um novo atestado de óbito, substituindo a definição anterior, asfixia mecânica por enforcamento, por lesões e maus tratos. Em 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pela falta de investigação, julgamento e punição dos envolvidos no assassinato do jornalista. Mas, até hoje, ninguém foi formalmente responsabilizado. O ministro da Secretaria de Governo e o líder da pasta do meio ambiente buscaram diminuir o tom de uma briga pública que os políticos protagonizaram durante a semana passada. Na semana passada, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, havia atribuído a Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, uma informação publicada pelo jornal O Globo. Segundo a publicação, uma fonte anônima informou que a decisão de retirar brigadistas do combate aos incêndios florestais estaria causando atritos com a ala militar do governo. Nas redes sociais, Salles disse que Ramos deveria deixar de ter uma postura de Maria Fofoca. Ontem, o ministro do meio ambiente afirmou que pediu desculpas ao secretário de governo e que se excedeu. Durante um passeio de moto com o presidente Jair Bolsonaro, na manhã de ontem, Ramos afirmou que não havia briga pública entre os dois. Em uma rede social, o ministro afirmou que intrigas não resolvem nada. Os ataques de Salles ao colega e general da reserva são fruto de uma disputa orçamentária que, na semana passada, paralisou por quase 48 horas o breve fogo do Ibama. A iniciativa combate incêndios em biomas brasileiros, como o Pantanal e a Amazônia. Também com o objetivo de apaziguar a crise, o Ministério da Economia anunciou na última sexta-feira que destinaria 30 milhões de reais ao Ibama e outros 30 milhões para o Instituto Chico Mendes. O Nubank, banco digital com sede no Brasil, pediu desculpas pela entrevista de uma de suas fundadoras ao Roda Viva da TV Cultura, da última segunda-feira. Cristina Junqueira disse no programa que o nível de exigência para se trabalhar no banco é alto e que não dá para nivelar por baixo, ao comentar sobre uma política afirmativa para candidatos negros. Cristina Junqueira explicava a política de inclusão de negros na empresa e da dificuldade em achar funcionários qualificados quando foi questionada pela jornalista Angélica Mari, da revista Forbes. Qual é o maior gargalo do Nubank? Qual é o maior desafio do Nubank? É gente. Mas isso por si só já não é uma barreira de entrada, principalmente para pessoas negras? Isso o quê? Falta o grau de exigência? O grau de exigência. É gente, mas assim, não dá para a gente também nivelar por baixo, assim. Acho que por isso que a gente quer fazer esse investimento em formação. A fala teve uma repercussão negativa nas redes sociais durante toda a semana. Neste domingo, o Nubank publicou uma carta admitindo que errou. O comunicado diz que a diversidade sempre foi parte da cultura do Nubank e que o equívoco foi achar que ter o valor por si só bastava. E segue. A diversidade étnico-racial é um desafio muito maior e mais complexo do que imaginávamos. Passamos os últimos dias em conversas com a comunidade negra de Nubankers, com ativistas negros de fora do Nubank e também com nossos clientes. Nessas conversas, vimos o quanto precisamos avançar dentro e fora de casa, com uma agenda de reparação histórica e de combate ao racismo estrutural. Segundo o site da empresa, o Nubank tem mais de 2 mil funcionários de mais de 25 nacionalidades. É uma empresa internacional com sede em São Paulo e tem escritórios na Alemanha, Argentina e México. O Brasil tem mais um dia de queda na média de vítimas do coronavírus. O país está próximo de 5 milhões e 400 mil casos, média em estabilidade nos últimos sete dias. São mais de 157 mil vítimas, com média em queda de 17%. Foram 468 mortes por dia na última semana. O índice subiu apenas nos estados do Amazonas e Amapá. O estado de São Paulo se aproxima de 1 milhão e 100 mil casos. A seguir vem Minas Gerais, com 348 mil. E a Bahia, com 344 mil. O Rio de Janeiro está prestes a chegar a 300 mil. No Ceará, são 270 mil registros. Na região norte, o Pará é o estado com mais infectados. No centro-oeste, Goiás tem mais casos. E no sul, o maior número de registros está em Santa Catarina. Segundo o Ministério da Saúde, são 401 mil pacientes em acompanhamento. E 4 milhões 835 mil recuperados. Em votação com participação histórica, os eleitores no Chile decidiram que o país vai ter uma nova Constituição. Também foi definido que uma comissão constituinte vai elaborar o documento. A festa nas ruas de Santiago tem uma única razão. O plebiscito para a aprovação da nova Constituição no Chile, que foi adiado de abril para ontem por causa da pandemia, foi resultado de uma série de manifestações iniciada em outubro de 2019. Apesar de ter passado por mais de 50 modificações nas últimas três décadas de democracia, a atual Constituição foi criada em 1980, durante a ditadura de Augusto Pinochet. Primeiramente, eu vi muita alegria, muitas lágrimas, de quem por fim parecia estar enterrando o ditador Augusto Pinochet. O plebiscito de ontem registrou o maior comparecimento às urnas do Chile desde 2012, quando o voto passou a ser facultativo. Quase 80% dos eleitores votaram pela criação de uma nova Constituição. Dos 541 chilenos que vivem no Brasil e foram aos consulados de Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, 74% também foram favoráveis. O plebiscito no Chile também perguntou se a convenção deveria ser mista entre parlamentares já eleitos e novos representantes ou totalmente renovada. A última opção foi a escolhida também por quase 80% dos eleitores. A população chilena não está mais a favor do atual governo e muito menos o Congresso, que representa interesses das elites. E a população chilena, desde o ano passado, de fato, se deu conta, de uma maneira mais ampla, de que a Constituição, deixada por Pinochet, não traz benefícios sociais. A escolha dos responsáveis pela redação da nova Carta Magna chilena deve acontecer no mês de abril. E este é um passo muito importante. Os partidos tradicionais já se articulam para influenciar os eleitores. Se as comunidades chilenas se organizam e começam a deixar de lado os políticos, vai ser um passo importantíssimo para ter uma Carta Magna nas melhores condições possíveis. A expectativa é que bandeiras sociais diversas e que promovam a redução da desigualdade sejam estabelecidas pela nova Constituição do Chile. Cerca de 50% vão ser mulheres. Ela já é equitativa em gênero. A luta agora é por que o Congresso chileno aprove uma porcentagem para os indígenas. Então vai ser uma Carta que... a esperança que represente a todos. O que está acontecendo hoje com o Chile é um verdadeiro termômetro do que possa vir a ocorrer nos próximos anos no resto da América Latina, seja através de reformas constitucionais ou reformas em termos de direitos sociais. Nesta quinta-feira, a TV Cultura exibe o documentário Chile, a Praça do Povo, com as reações, os anseios e incertezas de um país diante de uma nova Constituição. Ele vai ao ar às 10h45 da noite. Não perca. E depois do intervalo, novos recordes diários do coronavírus na Europa. E na entrevista de hoje, os efeitos da Covid-19 em cães e gatos. Veterinários realizam testes em animais para investigar os desdobramentos da contaminação por coronavírus. A gente volta já. Novos recordes diários do coronavírus na Europa. Os governos tentam controlar com medidas de prevenção, como toque de recolher, e limites para grandes reuniões. A Itália registrou mais de 19 mil novos casos confirmados de Covid-19 entre sábado e domingo, batendo um novo recorde. Em Nápoles, no sul do país, centenas de manifestantes marcharam na noite desse domingo, protestando contra o governador regional, que pede restrições mais rígidas para combater a disseminação da Covid-19. O governo do primeiro-ministro, Giuseppe Conte, anunciou uma série de novas restrições que entram em vigor em toda a Itália nesta segunda-feira, obrigando restaurantes e bares a fecharem até às seis horas da tarde, fechando academias, teatros e cinemas. Até o momento, mais de 37 mil pessoas morreram na Itália de Covid-19. A Agência de Saúde Pública da França relatou mais de um milhão de casos confirmados do novo coronavírus, batendo o recorde diário de infecções. A Assembleia Nacional Francesa aprovou um projeto de lei no sábado que estende o estado de emergência em todo o país até 16 de fevereiro de 2021. A França está entre os países mais afetados pela pandemia, com mais de 34 mil mortes relacionadas ao vírus. Na Alemanha, as novas infecções por Covid-19 tiveram um novo recorde diário de 14.714, chegando a mais de 418 mil vítimas e 10 mil mortos. A primeira-ministra Angela Merkel alertou a população que o país corre o risco de perder o controle da luta contra o coronavírus. Por isso, a população deve reduzir o contato social. A Bélgica enfrenta uma semana crucial, com uma série de novas restrições entrando em vigor em um dos países europeus mais duramente atingidos pela pandemia. Quase 12.500 novos casos são relatados em média a cada 24 horas, duas vezes e meia mais que na semana anterior. Novas medidas anunciadas pelo governo da Bélgica entram em vigor hoje, como o toque de recolher noturno das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. Em Bruxelas, as máscaras devem ser usadas ao ar livre o tempo todo, enquanto cinemas, teatros, centros culturais e esportivos foram fechados. As pessoas devem trabalhar em casa sempre que possível e existe a chance de um retorno ao bloqueio total. O combate ao novo coronavírus exigiu o esforço de profissionais da saúde de todas as áreas, inclusive veterinários. Eu conversei com um deles, que está à frente do maior estudo sobre a relação de Covid-19 entre humanos e animais, mas nem só de pesquisa se faz o dia a dia deles. Esses profissionais também atuaram na testagem de doentes. O Ministério convocou também reforço de diversos profissionais da saúde, entre eles os veterinários. Qual foi a sua experiência nessa área? Nós já tínhamos trabalhos, inclusive com todo o Comitê de Ética e Plataforma Brasil, do Ministério da Saúde, para trabalhar com essas comunidades em vulnerabilidade, ou seja, moradores de rua, população carcerária, acumuladores de animais e comunidades tradicionais de ilhas oceânicas. Não havia quem fizesse a coleta dessas pessoas, principalmente nessas situações de vulnerabilidade que eu coloquei. E com o estado de emergência decretado pelo presidente e com a convocação de todos os profissionais de saúde, na qual o médico veterinário é incluído, abriu caminho para que, claro, eu oriento farmacêuticos, médicos, enfermeiros, que são os profissionais mais capacitados, que se capacitaram durante a graduação, muitos deles com especializações para essas coletas, para esses exames, e acabou nós mesmos tendo que fazer, também por conta de equipamento de proteção individual insuficiente para que todos esses profissionais participassem. O senhor tem um trabalho importante em relação a essa conexão da saúde humana e da saúde animal. Por que é importante trabalhar de forma integrada essas duas áreas de conhecimento? Cada vez que nós tentarmos cuidar de apenas uma saúde, vamos incorrer em falhas. Veja, essa pandemia, a Covid-19 nos alertou, porque a doença, o vírus, veio de morcego, provavelmente, ou tem se discutido bastante de outras espécies, com a participação ou não do pangolim. Ainda hoje, as pessoas não estão veiculando a notícia, e que bom, de novo, de ter a oportunidade aqui da TV Cultura, porque eu considero quase que um furo de jornalismo, na verdade, há sim transmissão do SARS-CoV-2 de animais reservatórios, que não são o cão e o gato. Mas, fazendas inteiras de visons, no inglês o mink, nós conhecemos muito pelo casaco de vison, o pelo de vison também é utilizado para pincéis de maquiagem, já houve descrição de caso, ou de zoonose reversa, que nós chamamos, ou seja, saiu lá do morcego do pangolim, veio para as pessoas, está com transmissão aerógena entre as pessoas, mas já existem casos de transmissão animal, pessoas bastante consolidadas nessas fazendas de visons, na Europa, Holanda e também nos Estados Unidos. Nós tivemos recentemente a notícia de uma gata que deu positivo para a Covid. O que significa isso? No caso desse gato lá de Cuiabá, foi um excelente trabalho feito por nossa Universidade Irmã, Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT, pela professora Valéria Dutra, que participa como médica veterinária do diagnóstico de seres humanos, também nessa situação de pandemia. E a doutora Valéria, tendo os resultados positivos de pessoas, acabou encontrando esse caso de 5, 6 pessoas, todas positivas para a Covid-19, uma delas faleceu, infelizmente. Cuiabá está sofrendo com a doença, que não é novinade, está nas estatísticas. E ela acabou solicitando coleta de dois gatos e um cão da mesma residência e acabou fazendo o diagnóstico positivo. Estamos agora sequenciando a amostra animal. Vamos solicitar o backup, que nós chamamos, que é um pouco da amostra que foi feito o diagnóstico humano, para comparar geneticamente e verificar se realmente essa transmissão foi feita pelas pessoas da casa para os animais da casa. Os animais, cães e gatos, são vítimas nessa situação. Existe algum motivo para ter cuidado com a transmissão que possa vir do animal doméstico para os humanos? Essa transmissão de cães e gatos para pessoas não foi confirmada até hoje. Em ciência, em biologia, nós temos que falar até o momento. Por isso que as pessoas às vezes se frustram com as recomendações tanto da Organização Mundial de Saúde, quanto de vários pesquisadores. Até o momento, Aldo, não existe, dentre os milhões de infectados no mundo todo, sequer um único caso de transmissão confirmada de animais de companhia para pessoas. No entanto, e nem os trabalhos, nem a mídia tem se atentado para isso, várias espécies são refratárias ou muito pouco sensíveis ao Sars-CoV-2. Exemplos, suínos e aves, eles não se infectam ou não observamos a sua infecção até o momento. Outras espécies são intermediárias, como os animais de companhia, sem o papel de reservatório ou transmissão de volta para pessoas. Mas algumas espécies, como foi mostrada nessas fazendas de criação de visons, eles podem, sim, ser reservatórios para a doença, ser de volta, reservatórios, transmite, o vírus fica ali armazenado e pode ser transmitido. Então, é importante que se coloque isso de maneira separada. Da mesma forma que o morcego e talvez o pangolim foram os responsáveis por esse rompimento de barreira entre as espécies, cada vez mais daqui para frente, por isso o termo saúde única é muito importante, a grupos internacionais, mundiais, por continente. Nós temos a One Health Brasil, que é um grupo não só de WhatsApp, mas um grupo forte, podem procurar nas redes sociais, na internet, é um grupo forte que tenta trabalhar junto. Nós começamos a conversa falando de veterinários na medicina, mas nós temos médicos e enfermeiros também, trabalhando com animais, trabalhando com meio ambiente. Então, esse grupo é feito para que haja uma abordagem holística, ou seja, uma abordagem mais ampla de problemas e que nós tenhamos soluções mais efetivas, mais eficazes para resolver esse problema. Professor Alexandre, muito obrigado pela nossa conversa aqui. Uma ótima tarde para o senhor e até uma próxima. Para vocês também, muito obrigado. Sempre tem que começar e terminar, quando fala da cultura, o papel importante que vocês tiveram na minha formação. Obrigado. Bonito ouvir isso, né? Um professor dessa estipe se emocionando ao falar com a TV Cultura. A gente é que agradece. A gente se emociona também. Pois é. O Jornal da Tarde termina aqui. Se você mora fora de São Paulo, segue agora com a programação da sua emissora local. E para o Estado de São Paulo, nós transmitimos em seguida a entrevista coletiva do Comitê de Contingenciamento da Covid-19. Boa tarde para você. A gente te espera aqui amanhã, ao meio-dia. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti